Marcelo, que era natural de Guarapuava, era formado em jornalismo pela UEPG. Depois de passar pela TV Esplanada de Ponta Grossa, cumpriu temporada profissional em Cascavel e retornou à cidade, onde, além de atuar em outras emissoras, era repórter e apresentador concursado da TV Educativa desde 2010. Apaixonado pelo jornalismo, Marcelo Ferreira, torcedor do Operário do Palmeiras, tinha uma predileção especial pelo jornalismo esportivo. Mas era daqueles repórteres que não escolhia editoria e tinha a mesma dedicação e entusiasmo para tratar qualquer assunto e transformá-lo em informação para os telespectadores. Postura que permitiu que deixasse sua marca na história da imprensa de Ponta Grossa.